Olá amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje é dia de receita fácil para vocês, receita boa demais, com recheio maravilhoso, uma esfirra deliciosa, esfirra aí vende como água, salgado muito bom para vender, para vender na rua, pessoal que vende na rua, muito bom também. Então vamos lá, receita, vamos perder tempo não, vamos colocar aqui 300 ml de água morna, água bem morninha, não pode ser quente, pessoal, porque senão vai matar aí nosso fermento. Vou colocar aqui 3 colheres de sopa de açúcar, açúcar cristal comum, e vamos ao sal, vou colocar uma colher rasa de sal, não completamente cheia, mas rasa, e o óleo, meio copo de óleo, em torno de 100 ml de óleo, óleo de soja, né, e o fermento, o fermento granulado, eu vou colocar aqui uma colher de sopa bem cheia, equivale mais ou menos um sachêzinho daquele de 10 gramas, é o fermento para pão. A farinha de trigo já está aqui, vamos desmanchar aqui um pouquinho, aqui, esse açúcar daqui, com sal, fermento, e já vamos com a farinha. Essa massa é uma massa bem simples, uma massa muito boa aí para esfirra, vai ficar fofinha, uma maravilha. Aqui agora é só ir colocando farinha até dar o ponto, lembrando que essa massa não precisa ser sovada, apenas uma pequena sovadinha quando der o ponto aqui, e já vai estar boa. Então vamos amassando aqui. Bem, estamos terminando aqui de dar o ponto à massa, eu usei aqui meio quilo de farinha de trigo, certinho. Tem uma massa bem homogênea, uma massa bem firme, agora vamos deixar essa massa descansar aqui por uns 10 minutos, aí a gente começar aqui a fazer nossas esfias, aí eu vou mostrar o recheio para vocês, o recheio maravilhoso aqui que a gente vai temperar aqui na hora. Bem, vamos preparar aqui então os recheios. Bem, vamos preparar então o nosso recheio, eu tenho aqui 200 gramas de linguiça calabresa, linguiça calabresa defumada, deixei uma inteira aqui para quem não conhece, essa linguiçona defumada aqui. Uma delícia essa linguiça, cheirosa demais, ela já vem defumada, então já vem cozida, pronto para comer, não precisa a gente fritar ela aqui, porque também vai ao forno, não é lá, ela vai acabar de chegar lá, é uma delícia. Tenho a mesma quantidade de queijo mussarela ralado, são 200 gramas. Vocês imaginam quanto isso aqui vai ficar gostoso, saboroso e vai ficar muito bom. E tenho aqui dois tomates picadinhos, sem sementes, tem que tirar a semente, não pode deixar a semente, senão o vero fica muito líquido. E tenho uma cabeça de cebola, uma cabeça de cebola média, picadinha também. E tenho o cheiro verde, né? A cebolinha com a salsa, tem só um pouco aqui, uma meia xícara. Incrementar aqui nossa receita, né? E vou pôr um pouquinho de pimenta calabresa, eu gosto muito de usar pimenta calabresa, esse aqui fica aí ao gosto de cada um, se não gostar não coloca. Mas fica bem cheiroso, combina demais com a linguiça e não vai ficar ardido. Só dá um saborzinho. E vou pôr uma pitadinha de sal, que o tomate não tem sal, então vou pôr só um pouquinho, uma pitadinha de sal aqui. Isso aí fica aí ao gosto de cada um também, né? Se não quiser colocar sal, não coloque aqui. Agora é só a gente misturar. Olha que recheio bonito. E rende muito esse recheio aqui, vai dar várias estrias. Olha que coisa maravilhosa. Super fácil, né? É só misturar aqui, não tem que fazer nada, é só picar e misturar, não vai no fogo, não é nada. É só isso aqui, ó. Então é bem fácil de fazer. Hum, está cheirando demais. Olha que maravilha, dá vontade de comer aqui cru mesmo, do jeito que está, né? Cru não está, né? Porque a linguiça já é fumada. Que maravilha. Então vamos pegar a massa e vamos começar aqui a fazer nossas estrias. Bem, nossa massa já descansou, ficou aí uns 10 minutos, já está crescendo, né? Está bem bonita aqui. Vamos tirar aqui uma parte dela. Uma pequena parte aqui, menos da metade aqui, para a gente começar aqui. Vamos farinhar aqui a bancada. Massa muito leve, muito fácil de trabalhar com ela. Vamos pegar aqui o rolo. O auxílio aí de um rolo e vamos abrir. Ela é muito fácil de abrir. Massa é o jeito, né? Você não pode pôr força aqui e apertar demais, senão ela vai ficar mais difícil de abrir. Aqui é só o jeitinho mesmo, devagarzinho, que você consegue abrir aí com facilidade. Isso aqui mesmo, quem nunca fez salgado e queira fazer, é muito simples de fazer. Não precisa ter medo de fazer. Muito fácil. Aqui já estamos terminando de abrir, olha o quanto é simples. Começou a ficar ruim para abrir e vira a massa. Eu não vou abrir ela fina demais, esfirra não fica bom, fino demais. Um meio termo aqui. Começou a pregar, vira. Vou mostrar aqui a grossura para vocês, uns 4 milímetros, mais ou menos. Eu vou dar aqui uma... Deixa eu dar uma acertadinha aqui, dar uma dica para vocês aí de como cortar. Uma maneira muito fácil aqui de cortar. Eu fiz aqui um modelozinho de papel, esse papelão de caixa, para a gente cortar. Que aí vai conseguir cortar aqui tudo do mesmo tamanho. Seu salgado vai ficar tudo do mesmo tamanho. A gente coloca esse modelo aqui e já sai do tamanho certinho. Para não ficar aí um salgado de um tamanho, um salgado de outro. Então eu coloco aqui pertinho. E corta. Esse papel aqui eu cortei ele de 13 centímetros. 13 por 13, né? Quadradinho. É um tamanho de salgado aí... Padrão aí para balcão, né? Tamanho excelente. Essas pontinhas a gente junta com a massa principal. E a gente abre de novo. E aí, quanto é bom? Fica bem prático para a gente fazer. Agora vamos pegar aqui o recheio, né? Vamos colocar o recheio. Vamos colocar aqui no centro. Não tem a dó de recheio, não. Recheio salgado tem que ser bem recheado. Salgado aí que... Hoje dificilmente tem a gente contra o salgado aí por menos de 5 reais, né? Então em torno aí de 5 reais. Alguns poucos lugares, às vezes ainda acha aí de 4 reais. Eu falo esse salgado comum de balcão, né? A gente faz alguns tipos de salgados aí no canal mais barato, né? Salgado para vender aí de 2 reais. De uns 50 reais. Tem alguns aí até de 1 real. Mas são salgados diferentes. Esse aqui deve ser vendido aí entre 4 e 5 reais. Tá bom aqui de recheio. Fechar é muito simples. A gente pega aqui uma ponta e a outra ponta ao contrário. Encosta e aperta aqui com o dedo. Pregar bem para não abrir depois quando for assar. Pegou as outras duas pontas ao contrário. Junta e aperta. E não precisa fechar aqui as laterais. Deve abrir elas um pouquinho aqui para ficar bonitinho quando assar. Dessa forma aí. Então pegou aqui. Junta. Pode ir juntando assim, uma por vez. E pronto. Aperta bem aqui essa pontinha para ela unir uma massa na outra. Para não arrebentar aqui e abrir. Na hora aí de assar, né? Eu vou pegar aqui a forma. Tenho aqui uma forma. Essa forminha já está untada com óleo. E vamos colocando, arrumando aqui na forma. Bem simples, né? Bem prático de fazer. E vamos abrir outra massa aqui para a gente continuar fazendo. Juntar aqui a pontinha com a outra massa. Agora eu vou abrir ela toda de uma vez aqui para a gente fazer mais esfirras. Bem, vamos fechar mais algumas aqui para vocês não terem dúvida. Então já abri aqui. Já está aberto com o recheio. Vamos fechar. Uniu aqui as pontas. Um trabalho bem simples, né? Bem fácil de fazer. Esse salgado é muito bom. Muito gostoso de fazer. Uma maravilha. Só tenha cuidado para fechar bem, para não abrir depois. Juntou. Vou dar um recado para você que ainda não é inscrito no canal. Está passando por aí. Ainda não se inscreveu. Venho fazer parte aqui do nosso canal. Se inscreva aí. É tão fácil. É só clicar aí. Não vai custar nada. E você vai estar valorizando o nosso trabalho. Aqui vocês podem dar uma corrigidinha na ponta aqui. Se estiver abrindo demais. Que ele é saindo o recheio. A gente fechar aqui um pouquinho. Eu não gosto de fechar totalmente para ficar vendo o recheio, né? Alguns salgados é bom a gente fazer para a pessoa ver o recheio. Que é tão bom, né? Você já olha aqui e já vê o recheio. Dá vontade de comer logo, né? Fica bonito. Vamos juntar aqui. Muito simples. Aonde não ficou aberto, vocês abrem um pouquinho. Maravilha. Eu vou abrir o restante da massa aqui para a gente terminar aqui de encher a nossa forma. E já volto para mostrar para vocês a maneira correta aí de preparar para assar. Vamos lá. Bem, nossas esfirras já estão prontas aqui. Essa receita ela rendeu 12 salgados, né? 12 esfirras. Coloquei 9 aqui e 3 em uma outra forma. Então vamos precisar aqui de uma gema para a gente pincelar. Vamos pincelar aqui para ficar bem bonitinho depois que assar, né? Uma gema aqui bem amarelinha. Tive de passeio na chaca do meu irmão ontem. Ele me deu alguns ovos caipira, mas olha o quanto fica amarelinho, né? Totalmente diferente desse que a gente compra no supermercado. É muito bom, mas pode ser qualquer ovo, né? Eu gosto bastante desse caipira, mas é difícil a gente conseguir, é muito caro para comprar. Então só de vez em quando, quando surge uma oportunidade assim que eu uso o ovo caipira. Mas quem tiver aí facilidade, vale a pena, né? A gente usar para comer frito também, né? É uma delícia o ovinho caipira frito. Muito bom. Lembrando aqui para vocês que a cirra, ela não precisa crescer. A gente deixa crescer para assar. Acabou de fazer, a gente leva para o forno. Não tem necessidade de crescer, porque senão fica com a massa muito grossa. O meu forno já está quente. Vamos levar aqui para o forno. Eu vou mostrar para vocês aqui a temperatura. Deve ser assado no forno bem quente. Eu regulei aqui em 250 graus. Então está aqui em 250 graus. Coloquei tudo no máximo, a parte de baixo, a parte de cima no máximo. Vou diminuir para o médio, a parte de cima, para não queimar por cima. No forno a gás convencional, você ponha tudo no máximo. Deixa para aquecer pelo menos por 10 minutos, para depois você colocar as esfirras. Não coloca no forno frio, senão o recheio vai sair. Principalmente o queijo, né? Vai derreter e vai sair. Então ele deve assar mais rápido. Então vamos aguardar aqui. Não vai demorar não, vai ser bem rápido. Bem pessoal, nossas esfirras já estão assadas. Olha que maravilha de salgado, gente. Que salgado bonito. Ficou aí no forno apenas por 10 minutos, né? É super rápido para assar. Não demora nada. Umas esfirras bonitas. Vocês não imaginam quanto isso aqui está cheiroso, gente. Está cheirando demais, demais. Agora eu vou falar sobre o custo, né? Sobre os valores aqui. Essa receita rendeu 12 esfirras, como eu já disse, né? Elas ficaram aí para mim por 15 reais. Então ficou um pouco mais de um real cada um. Então preço bom, não é um salgado que fica caro. Então vai te dar um lucro aí maravilhoso. Esse aqui é um dos salgados melhores que existe para vender. É muito bom. Vamos abrir um aqui para ver então, né? Aqui assadinho para baixo. Uma maravilha. Vou partir aqui. Vamos quebrar ela aqui. Para vocês verem. Olha que salgado recheado. Maravilhoso. Então não precisa... O salgado não precisa ser mal recheado para ficar barato, né? É só saber fazer o recheio. Montar o recheio aí. Então um salgado bem recheado e barato. Não ficou caro. Então vamos àquela hora, né? Aquela hora que eu tanto gosto, gente. E aqui, ó, eu confesso para vocês. Estou com água na boca de vontade de morder esse aqui. Que eu gosto demais de salgado. Ainda mais esse aqui, que é uma maravilha. E a pimentinha não pode faltar de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Deixa eu virar aqui o salgado aqui. Vamos tacar pimenta sem dó aqui. Porque pimenta, gente, todo tanto é pouco. Eu vou pouco com vontade. Vamos experimentar nessa delícia. Vamos lá. Gente, mas que salgado gostoso. Que delícia. Super macio. Recheio maravilhoso. Que delícia. Vale a pena vocês fazerem aí para vocês venderem aí no seu lachonete. Ou fazer em casa para a família, né? Tão bom fazer para a família em casa. Então, uma delícia. Uma delícia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não se esqueça do joinha. E eu vou continuar comendo nesse aqui com pimenta. Vamos lá, então. Fiquem todos com Deus.